Porque agora o Rio de Janeiro tá me chamando, hein? Como prometido, nós vamos falar sobre o caso do comentarista esportivo e ídolo da seleção brasileira, nosso querido Júnior, que infelizmente foi vítima de um criminoso enquanto tava caminhando próximo a uma praça no Rio de Janeiro. A Renata Igreja está acompanhando esse caso e já conseguiu juntar algumas informações iniciais e passa pra gente o que temos até o momento sobre esse assalto. O Renata. Oi, meu amigo, mais uma vez, bom dia a você, Dani, bom dia a todos. Pois é, esse caso aconteceu ontem à tarde, ali na Praça do O, que fica na Avenida Lúcio Costa, na orla da Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O maestro Júnior, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador da seleção brasileira de futebol, comentarista de futebol, saiu de casa pra fazer uma caminhada e ali próximo à Praça do O, onde tem uma base do programa Segurança Presente, né, da Polícia Militar, ele, então, teve o cordão de ouro furtado por um homem de 24 anos, o nome desse homem não foi divulgado, mas ele usava uma tornozeleira eletrônica. O maestro Júnior, então, foi até a base, ali, da Polícia Militar. Os policiais, imediatamente, encontraram esse suspeito. Ele estava com o cordão de ouro do maestro Júnior. O cordão, então, foi devolvido, né, foi recuperado e ele foi preso, então, em flagrante. Júnior não sofreu qualquer tipo de ferimento, só o cordão mesmo que foi retirado. E a polícia disse que esse suspeito, esse assaltante, já tinha, pelo menos, três passagens, três anotações criminais por furto e por roubo. Então, o assaltante foi encontrado e o cordão de ouro do maestro Júnior foi recuperado e devolvido a ele. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.